Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva Hoje eu quero trazer uma alternativa para vocês que não tem osciloscópio para testar os cristais É uma alternativa simples e barata que é esse testador aqui de cristal Eu sei que muitos aí já conhecem outros já tem em sua bancada mas essa aula vai ser importante para aqueles que estão iniciando até mesmo para aqueles que já tem aí uma carreira no ramo de conserto de placas e ainda não possui um testador de cristais ou um osciloscópio Esse testador de cristais é bem útil na bancada Eu quero apresentar ele de forma bem resumida para vocês aqui Aqui está a entrada de alimentação Ele funciona de 5 a 9 volts Eu não tenho a fonte de alimentação Eu vou improvisar uma fonte aqui Inclusive eu já liguei até minha fonte de alimentação aqui em 5 volts Eu vou ligar para mostrar a vocês como ele funciona E como se testa o cristal da placa mãe Aqui você pode ver 4 pontos alternativos Para você soldar as pontas de provas Aqui no IN, está vendo aqui? IN e o G Você pode soldar as pontas de provas aqui para poder fazer as suas medições E aqui nesses dois furos aqui onde está o sinal negativo e o sinal positivo Você pode soldar também aqui os dois fios para você ligar a fonte de alimentação E aqui nesse slot você pode colocar os terminais do cristal que você vai testar Eu vou fazer a ligação aqui da fonte de alimentação Vamos alimentar o nosso testador de cristais Eu vou pegar uma placa sucata Tirar os cristais para a gente começar o nosso teste Eu peguei uma placa aqui Pioneira E retirei esse cristal aqui de 14 Todo mundo sabe Que o cristal de 14 fica próximo ao gerador de frequência Eu retirei ele aqui Está aqui na minha mão E vamos testar Aqui no nosso testador A fonte eu já coloquei em 5 volts Já é suficiente Só que eu vou tirar esses rabichos aqui Vou colocar duas ponteiras de prova para ficar melhor para a gente alimentar a placa Positiva e negativa Eu vou colocar o cristal aqui no slot Preste atenção Você coloca no primeiro e no último Assim Aqui Aqui Só encaixar direitinho Com a ponta de prova vermelha Eu vou alimentar aqui no mais E com a ponta de prova preta Eu vou alimentar aqui no menos Presta atenção Eu vou dar um zoom Para vocês enxergarem melhor Para vocês enxergarem melhor Deixa eu ajeitar a câmera aqui direitinho Trazer mais para perto Aqui pessoal Vamos prestar atenção O cristal já está aqui Aqui no menos Eu vou colocar A tensão negativa E aqui no mais A tensão positiva Está dando 14.320 Não está dando para você enxergar direito Eu vou colocar alguma coisa aqui Um minutinho só gente Não está dando para vocês enxergarem direito Pessoal Eu vou colocar esse pedacinho de plástico aqui Escuro Para poder a gente enxergar o visor Vou enxergar esse miltímetro Ponteira vermelha No terminal positivo aqui do testador Ponteira preta no terminal negativo Presta atenção gente Alimentando a placa Olha lá pessoal 14.320 Portanto pessoal Esse testador Ele ajuda muito Na bancada Isso prova que o nosso cristal Está oscilando perfeitamente Eu agora vou pegar um de 25 MHz E colocar aqui No lugar para a gente fazer Um novo teste Só um minutinho pessoal Que eu vou pegar a placa ali na sucata Vou colocar aqui no freqüencímetro Para a gente fazer o nosso teste Como eu falei para vocês Pode ser de qualquer lado Vamos lá Encaixadinho E vamos aos testes 5 volts Vamos dar um zoom Aqui Colocar o plástico Aqui escuro Para poder a gente Enxergar o visor Vamos alimentar a placa Vamos lá pessoal 25 MHz Olha lá gente 25 E algumas frações Isso significa Que o nosso cristal Está ótimo Pessoal Antes de encerrar Esse vídeo Eu quero fazer Duas observações Antes de vocês Querer comprar Esse testador De cristais Eu tentei testar Os cristais De 32 KHz E para minha surpresa O testador Não leu Esses cristais De 32 KHz Eu tentei também Soldar Os dois fios Aqui Onde eles dizem Que soldando A ponteira de prova Aqui É possível testar O cristal Eu fiz esse teste Tive a ousadia De soldar Um fio Aqui na entrada E N Está vendo aqui Que é de input E esse G aqui É de gold Ou seja Terra Fiz todo esse procedimento Tentei testar O cristal Na placa Com a placa Mãe ligada E também Não tive sucesso Então fica aí Essas duas observações Para vocês Que quiserem Comprar Esse testador De cristais Não sei dizer Para vocês Se é algum problema Ou se realmente Ele não testa Cristais De 32 KHz E também Se ele é capaz De testar Os cristais Soldado Na placa Mãe Então fica aí Essa ressalva Para vocês Eu estava usando Esse plástico Aqui pessoal Porque a câmera Aqui Não estava Captando A iluminação Do visor Por isso Eu estava utilizando Esse plástico escuro Se você gostou Desse vídeo Curta Compartilhe E aguarde aí Os próximos vídeos